Hoje é um dia muito importante para a Football Dream Factory porque é um dia em que concretizamos mais um dos nossos sonhos o sonho de devolver o futebol às ruas A Football Dream Factory tem por missão a concretização dos sonhos das crianças no futebol o promover a igualdade de oportunidades também no futebol e o desenvolvimento do futebol mundial e este Dream Football Lisboa é isso mesmo é um torneio jogado na rua onde o futebol deve ser jogado segundo os especialistas e aqui está a parte do sonho poderem vir a jogar com estes craques que aqui estão e mais alguns, como é o caso também do Figo, do João Pinto, do Pauleto Gostava de vos dizer, em primeiro lugar, que eu não sou do tempo de pôr duas pedras eu sou do tempo em que se jogava sarjeta contra sarjeta o trânsito era pouco, as bolas eram desviadas dos matraquilhos e isso fazia com que a formação individual do jogador tivesse uma coisa essencial, aprender a essência do jogo que é um contra um trata-se também de trazer aqui uma coisa muito importante que é, os jogadores de futebol são heróis heróis no bom sentido heróis da paz são heróis da convivência, heróis entre os adeptos de todos os países eles dão a sua cara, a sua imagem por uma causa social muito importante e portanto está aqui neste simples campo um conjunto muito interessante de iniciativas a oferta do campo, a participação dos craques e sobretudo a possibilidade de podermos dar alegria momentos de alegria inesquecíveis a milhares e milhares de crianças que aqui passaram nestes campos para exercerem a sua atividade desportiva e isso faz que em si mesmo já é razão para o nosso orgulho e contentamento e isso faz que o nosso orgulho e conhecimento